Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Chega triste notícia, ator aos 30 anos, dá adeus e perde a vida de modo que entristece a todos. Ator, trabalhou em várias companhias de teatro, foi produtor e participou em filmes e novelas, como Rosa Fogo. Era militante do bloco de esquerda que, numa nota de pesar pelo seu falecimento, destaca o seu trabalho como impulsionador da marcha do orgulho LGBT do Porto e militante da luta pelos direitos laborais dos artistas do espetáculo. Antônio Alves Vieira era um ator muito querido no staff de suas produções. José Soeiro, deputado do BI, deixou um texto emotivo intitulado Bruta Flor na sua página do Faceboa. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.